Aqui na Câmara Municipal de São Luís é uma realidade o debate sobre o turismo religioso. Nós apostamos nessa ideia. Tem dado certo em vários estados do Brasil. O que é que precisa avançar? Nós estamos agora no fim de semana com muitas atividades religiosas na capital. O Ciro de Nazaré será encerrado no domingo do bairro do Quatraco. Depois do Pará, o Ciro de Nazaré de São Luís é o que mais cresce no Brasil. Uma multidão vai se concentrar no encerramento do Ciro lá no Quatraco, no Santuário da Luz. E outro evento também que vai reunir uma multidão em São Luís do Maranhão e uma mostra de que o turismo religioso é importante é o projeto Neemias da Igreja Assembleia de Deus Tirirical. Esse evento que já está em andamento será encerrado no domingo lá no bairro da Estiva. Uma multidão deve passar por lá. Agora, importante dizer, onde funciona aí o turismo religioso? Pessoas de várias partes do Maranhão vêm para esses eventos que será um fim de semana com feriadão prolongado. E é importante dizer que ali as pessoas vendem, negociam e ganham um pouquinho de dinheiro. É verdade ou não é? O turismo religioso tem que dar certo no Maranhão com boas parcerias. Marcel Lima, na NET, sempre presente com você. O turismo religioso tem que dar certo no Maranhão com boas parcerias. Obrigado.